Bom, então, em relação à biogênese, que também é chamada de teoria de exageração espontânea, ela foi uma teoria que foi aceita até meados do século XIX. A biogênese significaria uma vida que teria sido originada a partir de algo não vivo. A significa não, bio significa vida. E gênese, origem, início, então, origem de uma coisa sem vida, origem a partir de algo que não seja vivo, e daí o nome geração espontânea. Ela foi afirmada por Aristóteles, que foi um filósofo grego, isso lá em antes de Cristo, e voltou a ser discutida após a descoberta dos micro-organismos. Então, todo aquele mundo microscópico que o Leeuwenhoke observou, voltou, trouxe à tona essa discussão, na verdade, já tinha essa base teórica antes dele, mas ficou um burburinho na época, como que surgiam. E aí, o que eles tentavam explicar era exatamente como que os seres vivos eram gerados. Não tentando explicar a origem do primeiro ser vivo, volto a dizer, mas tentando explicar como que aqueles seres vivos surgiam. E como a biogênese tentava justificar, a origem da vida seria dada a partir da matéria sem vida, como assim, larvas surgiam da própria carne, ratos surgiam do suor. Então, seria a capacidade de gerar seres vivos a partir de algo que não tivesse vida, ou algo inanimado, como eles gostavam muito de dizer. Então, o maior defensor durante muito tempo foi Aristóteles, e ele costumava dizer que se houvesse um princípio ativo na matéria inanimada, esse princípio ativo seria responsável ali por originar um ser vivo. Então, a gênese, na verdade, ela seria dada por um princípio vital, e em todos os seres vivos esse princípio vital estaria ativo, e num ser morto ele já estaria extinto. Então, há algo ali que justificasse a vida daquele ser vivo. Então, daí chamado de teoria da geração espontânea. E a geração espontânea tinha umas ideias que hoje a gente vai julgar, e fala, cara, como que alguém pensou nisso? Como que alguém podia defender isso? A gente precisa lembrar o seguinte, como eu disse a vocês ainda há pouco, a ciência se baseia em perguntas, e tentar responder essas perguntas é o fazer ciência. A gente precisa levar em consideração as formas, vamos botar assim, as tecnologias que se dispunham na época para se comprovar aquilo que se observava, ou para tentar explicar aquilo que se observava. Então, muitas vezes, as observações, e pura e simplesmente as observações, e o senso comum de uma pessoa, era utilizado para explicar isso. E é o que vocês vão ver nessa imagem aqui, que era o seguinte, o cara passava em frente a um lago, olhava lá, não tinha, tinha uma moitinha, uma lama e tudo mais, um pântano qualquer, daqui a um pouco ele olhava e tinha um sapo lá. Então, poxa, da onde surgiu o sapo? Da onde tinha, sei lá, um girino? Podia nem ser um sapo tão grande assim, né? Mas da onde existiu aquilo ali? Ora, se antes eu passei e só tinha visto a lama. Depois eu olhei de novo e vi um sapo, a lama gerou um sapo. O jacaré surgia do fundo da lagoa, a cobra surgia do meio do mato, né? O mato gerava a cobra. Então, era pura e simplesmente baseado em uma observação simples. O bicho da goiaba é outra também. Como que surge o bicho ali? A goiaba está ali. Você está vendo a goiaba por fora, muitas vezes intacta. Vai abrir, vai comer e tem um bicho dentro. A explicação que eles tinham para isso, né? De pura observação, né? É que a goiaba gerava o bicho, né? O bicho da goiaba vinha da própria goiaba. Gerava uma coisa, gerava outra. Geração espontânea, né? Então, assim, hoje é muito fácil a gente julgar e falar putz, como que alguém pensou nisso? Mas, todo pensamento, toda teoria, toda tese, ela é válida para se fazer ciência, ainda que ela vá ser refutada em algum momento. São essas discussões que vão promover o conhecimento, são essas discussões que vão mover a ciência. Isso é que é o bacana. Obrigado.